Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sou paraibano de João Pessoa, nascido e criado aqui em João Pessoa. Tudo começou na infância mesmo, acho que a influência do cinema era muito presente no dia a dia, tanto na televisão quanto nas salas de cinema que tinham em João Pessoa, cinema de rua. Então a gente tinha o costume de assistir os filmes dos Trapalhões, fazer aquelas filas que dobravam o quarteirão aqui em João Pessoa. Então acho que tudo começou aí mesmo, nessa relação comum do cinema, de uma criança com o cinema. E também com videogame, história em quadrinho, literatura, música. E aí foi bem natural quando a gente foi ficando mais velho, ter que escolher qual curso na universidade. E nessa escolha eu tinha surgido uma opção que não tinha antes. Eu já acompanhava e eu já estava meio direcionado a fazer alguma coisa na área de comunicação. Tinha jornalismo, que eu já prestaria muita atenção, mas no primeiro ano que eu pude realmente fazer o vestibular, surgiu um curso que não tinha antes, que era o curso de arte e mídia. E era em Campina Grande, não era aqui. Então eu optei pelo curso e acabei passando. E para mim foi uma experiência muito importante para a minha trajetória enquanto realizador de audiovisual, enquanto trabalhador do audiovisual, enquanto autor do audiovisual. Porque foi um curso muito focado. Eu fui com muita sede de ter encontro com essa parte técnica, tecnologia e tal. Se eu for fazer arte e mídia eu vou encontrar uma coisa incrível. Vai ser muito contato com aparatos tecnológicos e tal. E aí eu tive um pouco de impacto quando eu fui descobrindo que na verdade o curso tinha uma relação muito maior com o pensar, o refletir artístico, conceitual, o refletir a mensagem, refletir os signos, os códigos, e em várias vertentes artísticas, várias linguagens. Então assim, foi para mim realmente um divisor de águas. Mas eu não sei de fato o que é, qual seria, se eu não tivesse feito o curso de arte e mídia, qual seria o rumo que eu teria traçado. Então assim, e a experiência também com os colegas, com os amigos que você constrói. E isso foi me aproximando cada vez mais do audiovisual, mais especificamente do cinema. O curso todo eu fui direcionando mais para essa área. Todas as opções que eu tinha para desenvolver projetos eu acabava direcionando. Quando eu tinha a opção de direcionar para audiovisual, eu direcionava para audiovisual. E aí eu conheci pessoas que eram do audiovisual paraibano, já trabalhavam no audiovisual paraibano, que iam dar oficinas para a gente lá, como o Renato Alves, como o João Carlos Beltrão, que hoje é uma pessoa que eu trabalho constantemente, assim, e ele foi meu professor lá. O professor, eles, uma espécie de oficinas de extensão que eram dadas durante o curso, que eram mais voltadas ainda para a área de audiovisual e para cinema. A formação do curso tem um pouco, na verdade, é isso mesmo, assim, a formação de um diretor de arte, né, no sentido mais amplo, assim. E aí, depois dos quatro anos de graduação em arte e mídia, em Campina Grande, eu também tive experiência lá na universidade, fui bolsista de um laboratório de produção de conteúdo audiovisual e também para a internet, também trabalhei muito tempo com internet. sempre tive esse pezinho um pouco, assim, na área das tecnologias, na área da informática, né, e aí sempre estava muito junto nisso. E aí, quanto mais eu me aproximava de audiovisual, mais eu também me aproximava da ilha, da ilha de edição, que é que eu vivenciei esse momento de transição entre a edição analógica, a edição de vídeo analógico para o vídeo digital. Então, assim, a gente conseguiu ainda presenciar essa transição, né, tanto do cinema de película, né, como também do vídeo analógico para o vídeo digital. Então, com o vídeo digital, a minha familiaridade e a minha predileção por informática acabou juntando uma coisa com a outra e eu fui caminhando cada vez mais para a ilha de edição. Então, depois disso, eu tive algumas experiências profissionais em João Pessoa, em Campina Grande, morei um tempo em Recife também, trabalhei um pouco lá, me especializei também lá em Recife, eu fiz um curso de especialização em estudos cinematográficos, porque no curso de arte mídia era muito abrangente, a gente ia das artes plásticas à dramaturgia e ao design, então, assim, era muito abrangente porque era a proposta realmente do curso. E com a especialização, nesse período que eu morei em Recife, eu pude me debruçar mais ainda especificamente sobre o cinema, né, e cinema brasileiro sempre foi muito, cinema brasileiro e cinema nordestino, né, sempre foi muito focado. E eu fui bolsista, acho que durante dois anos, na graduação, e depois que eu me formei, eu voltei a morar em João Pessoa e continuei com o bolsista de apoio técnico, também no LDMI, só que aqui em João Pessoa. E aí eu trabalhei, acho que durante dois anos aqui em João Pessoa, no LDMI, também no período que estavam criando o Polo Multimídia, né, e a TV, o FPB, eu tive a oportunidade de poder trabalhar com o primeiro programa da TV, o FPB, que era a Conexão Ciência. E até então, nesse momento, eu já tinha produzido por demanda, né, ou trabalhado em algumas produções, trabalhado no mercado, mas eu não tinha ainda produzido um filme que eu, que fosse um filme autoral e que eu conseguisse me sentir seguro de colocar o filme nos festivais e tal. Quando eu volto, quando eu termino a especialização em Recife, eu começo a fazer alguns trabalhos aqui em João Pessoa também, e surge um edital, oportunidade para o edital, e aí eu já estava produzindo algumas coisas com o Arthur, com recursos próprios, ele era estudante do curso de jornalismo, e aí a gente viu a oportunidade da gente conseguir colocar um projeto no FIC, que ele tinha uma ideia, que era um documentário sobre uma pessoa que fazia filmes no interior da Paraíba, que era o Ivanildo, e aí é quando a gente sai com... é quando eu, juntamente com ele, juntamente com o Marcelo Coutinho também, a gente produz, realiza, capta o Fazendo de Filmes, que foi o primeiro filme que realmente eu me coloquei enquanto realizador, que eu me senti seguro de ter um filme que poderia circular em festivais, enfim. E aí foi quando realmente tive essa primeira oportunidade de ter um filme circulando em festivais, que foi o Fazendo de Filmes, circulou, acho que uma média de 10, 12, 13 festivais nacionais aqui, festivais importantes, foi premiado também. Então, assim, teve uma repercussão interessante, é um filme que eu gosto muito, e aí sempre produzindo paralelamente outros, sempre querendo produzir outros filmes, e sempre trabalhando em outros filmes como montador, né? Quando também surgiu o primeiro longa, que eu acho que foi de Tarcino Valério, se não me engano, depois veio os longas do André da Costa Pinto, né? Tudo Deus Criou, Tempo Político Passou, depois veio o longa de André Moraes, Rebento, tudo isso como montador e pós-produção também. E aí, então, eu fui cada vez mais me especializando em montagem. Também teve o Plano do Cachorro, que foi, acabou, que era, a gente ganhou alguns prêmios com o Fazendo de Filmes, e a gente recebia, nesses prêmios, alguns prêmios que eram voltados a serviço, lata de negativo, e na época ainda se filmava em película. Aí, eu e Arthur, a gente volta a se juntar para poder pegar esses prêmios e fazer um filme. E aí a gente, filme bem de guerrilha mesmo, a gente tinha os recursos próprios, e a colaboração dos amigos, né? Que faziam parte da equipe. E aí a gente faz o Plano do Cachorro, também, que foi um filme que também circulou bastante, é um filme importante também para mim, assim. Eu considero que tem um marco no filme também relevante, que é o último filme a ser rodado, pelo menos pelo que eu pude pesquisar e perceber, porque também foi a última rodada de festivais que aceitavam filmes em 16mm. Então, já tiveram festivais que a gente participou do Plano do Cachorro que já não passava mais desses milímetros. A gente exibiu ele em DVD, porque a gente fez uma cópia em DVD. Então, assim, eu considero que tenha sido um dos últimos filmes, pelo menos curta-metragens, óbvio, se filmava em 16mm para ampliar para 35mm, mas, digamos assim, que foi um dos últimos filmes, um dos últimos curtas a serem filmadas em 16mm para ser exibido em 16mm no Brasil. A gente rodou, teve todo o processo de pós-produção ótico, né, que foi no Rio de Janeiro, no CTAV, teve isso já também com suporte de prêmios que tinha vindo do Fazedor. Então, foram esses dois filmes que eu dirigi junto com o Arthur. e aí, depois disso, tem um hiato, pelo menos eu, enquanto realizador. Estava muito focado em outros projetos, de outros diretores, na montagem. A gente também teve um período importante, que foi o Pontão de Cultura, aqui, pela ABD, Associação Brasileira de Documentaristas e Curtametragistas, Sessão Paraíba. Também foi um período super importante para mim. Paralelo a isso, a gente teve uma espécie de coletivo que virou uma empresa também, que era Pigment Cinematográfico, que era eu, João Carlos, Guga, Bruno, e Ana Bárbara, e Otto. A gente, eram sócios, a gente produziu, por exemplo, o filme, o Rebento, foi pela Pigmento. Foi um projeto pelo edital Alfredo Rodrigues, foi o primeiro longa do Alfredo Rodrigues, desse edital Alfredo Rodrigues. Foi pela Pigmento. Depois de um tempo, acho que depois de nove anos, da Pigmento, produzindo filmes de outras pessoas, da Pigmento. Teve, eu saí, eu e o João Carlos, a gente saiu da Pigmento e a gente criou uma outra produtora, junto com Elton e Lunara, pelo menos uns 50, 60 filmes, entre longas, curtas, documentário, ficção, produção local, paraibana, né? depois, depois do, é quando surgiu o edital Alfredo Rodrigues, eu peguei esse argumento que eu tinha do Filmes da Granel e botei o edital do Alfredo Rodrigues para concorrer e aí foi selecionado para curta-metragem, né? E a gente rodou em 2015, aí editou, ficou um tempo parado também e foi lançado em 2019. E aí E aí E aí Ele tá ainda circulando em vários festivais, ele já circulou em 12, acho que ele tá no 12º festival agora e é um e é um curta que tem um pé muito fincado no cinema de gênero, né? pra mim é um desafio enorme porque é um pouco da, é um pouco ver um pouco da minha origem no sentido da infância, né? De como eu meu vínculo com o cinema mais mais primordial, assim, né? No sentido de ser mais o cinema de ficção, sempre foi, de ficção científica sempre foi um cinema que eu tinha predileção desde a infância, né? Desde a juventude e aí isso volta nesse, né? Nesse curta, né? E esse clima distópico combina muito com com coincidiu muito, Apesar do roteiro ser de 2011, a coisa vai acontecendo e vai combinando com algumas coisas que estavam acontecendo e combina nesse momento que a gente tá vivendo agora, que é um filme que tem uma relação muito forte com a questão distópica e de um país também, de uma sociedade em crise, né? Então, assim, o momento é um, talvez, todo esse depoimento que eu dei aqui agora pelo meu tom deu pra perceber que a gente tá vivendo esse momento péssimo que é como se a gente não tivesse problemas ainda surge a pandemia que realmente é assim o o golpe final o golpe final que a gente vem vivenciando aqui no país, né? E a pandemia veio pra realmente eu não sei se é o objetivo do eu acho que não é o objetivo mas é difícil não falar sobre isso é difícil a gente não sabe nem como é que a gente vai estar daqui a um tempo e depende de como a gente vai estar é é difícil estar falando sobre sobre a gente mesmo nesse contexto muito cruel não dá pra fingir que não tá acontecendo esperando que lá na frente esse depoimento passe despercebido como se não tivesse sido gravado no meio de uma pandemia né então assim eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui de poder falar um pouco da gente mesmo da nossa trajetória e poder ter os votos de que a gente possa ter o nosso país de volta né uma sociedade que tenha sua diversidade garantida não é pra ter uma sociedade homogênea não é pra não é pra ter uma sociedade com um caminho só mas é pra ter uma sociedade justa equilibrada e diversa né é isso que a gente torce voltar a esse momento e ver esse registro né do que a gente tava passando e qual é o o fragmento em relação a cultura né o que a gente tava vivenciando na cultura durante esse momento terrível da história do país assim é um negócio que é difícil a gente não conseguir assim não é não seria nem correto na minha parte desvincular esse depoimento desse contexto é muito é um contexto realmente desafiador e triste muito triste a cultura é muito importante pra isso então quero aqui agradecer esse espaço e torcendo pra que a gente possa voltar em outros momentos onde a gente possa refletir sobre isso que a gente tá vivendo agora e poder é criar esse senso crítico pra que a gente saiba perceber quando esse tipo de ameaça voltar né e a gente possa resistir é e não deixar que isso aconteça de novo né a gente tá num num momento crucial então é o registro que eu faço é esse do meu depoimento aqui e que a gente possa voltar em outros momentos e agradecer a Sérgio ao Banco Nordeste ao Centro Cultural do Banco Nordeste torcendo pra que a gente tenha dias melhores e que o audiovisual é a cultura a comunicação é a diversidade possa voltar e voltar com mais força e que a gente possa voltar a trilhar o caminho que a gente tava trilhando de garantir isso que a gente tava muito distante na verdade ainda de garantir isso essa diversidade garantir a pluralidade e é por isso que a gente tá passando por esse momento aqui agora a gente tá passando por isso porque a gente não a gente não cuidou da maneira que precisava cuidar da nossa cultura e de garantir e Obrigado.